Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Estudante com pequeno aumento na renda familiar consegue manter bolsa integral do ProUni. Investigado por invasão do Telegram em celulares de autoridades, tem pedido de habeas corpus negado. O consumidor que encontrou carteira de cigarros em garrafa de cerveja vai receber 10 mil reais por danos morais. E ainda uma reportagem especial sobre os cuidados na hora de comprar um imóvel. O STJ Notícias começa agora. Comprar um imóvel é o sonho de muita gente. Mas é preciso tomar uma série de cuidados antes de efetuar a compra, para que esse sonho não vire uma dor de cabeça. Na reportagem especial dessa semana, vamos mostrar a importância de se fazer um levantamento completo da documentação do imóvel e do proprietário antes de fechar negócio. A casa própria é um sonho para a grande maioria dos brasileiros, sinônimo de segurança e realização. Mas a falta de alguns cuidados ou de orientação de um bom profissional pode transformar o sonho em pesadelo. Foi o que aconteceu com a Kátia e o Aristeu. Nós compramos esse imóvel em 2007 e depois de dois anos, quando a gente resolveu vendê-lo, descobrimos que ele estava rolado a uma dívida trabalhista contra o ex-proprietário. Ele estava apenhorado e não sabíamos. Inclusive, quando nós adquirimos o imóvel por meio de uma imobiliária, ela verificou em nível regional e nosso imóvel foi escriturado, como está aqui a escritura. Ele foi escriturado e não sabíamos desse problema. Fiquei sabendo depois de dois anos que eu recebi uma intimação, que eu fui arrolada a um processo por uma fraude de execução. Adquiriu de uma imobiliária de bastante renome e ela providenciou, as nossas custas providenciou toda a documentação legal do imóvel. E tanto é que a escritura foi feita. O cartório também aceitou a documentação e lavrou a escritura. Então não há por que a gente duvidar de uma coisa como essa. Depois de descobrirem o processo, o casal teve que comunicar aos futuros compradores de que não iriam mais vender o apartamento. A batalha na justiça durou 12 anos. Nossos planos ficaram estagnados, né? Porque nós temos um filho especial, cadeirante, e a gente não podia fazer nenhuma melhoria no imóvel porque a gente não sabia se a gente conseguiria ou não um bom êxito da justiça, se esse imóvel seria devolvido para a gente. Não tem como reparar esse dano. O processo foi encerrado há um mês. Carla e Aristeu ficaram com o apartamento. A compra e venda de imóveis é um assunto que pode gerar muita ansiedade. Independente do imóvel ser novo ou usado, é possível cometer falhas na hora da compra que podem causar grandes prejuízos financeiros. Nem todo mundo sabe os cuidados que deve ter. E a falha na negociação ou falta de planejamento muitas vezes leva à anulação da compra. O principal é verificar se o imóvel está com algum problema, alguma restrição, ou se o vendedor também possui algum problema, alguma restrição. E para isso é importante que ele procure o condomínio para saber se tem dívidas, procure a Secretaria de Fazenda do seu estado, do seu município, para saber se há dívidas de PTU, que são as dívidas principais que acompanham o imóvel, inclusive, em caso de venda. Entre os cuidados que devemos ter durante o processo de compra de um imóvel estão verificar a condição jurídica, certidões e dívidas envolvendo o imóvel. Também é importante verificar a situação do vendedor ou proprietário do imóvel nos tribunais de justiça comum, federal e trabalhista. Certifique-se de que o imóvel não tem dívidas de PTU e condomínio, pois esses débitos acompanham o imóvel e o novo comprador pode responder por eles após oficializar a compra. Quem compra um imóvel, mesmo com dívidas de PTU ou de condomínio, que são anteriores à data da compra, ele vai responder por essas dívidas. O máximo, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, ele pode pagar as dívidas e depois tentar ser ressarcido o antigo proprietário, daquela pessoa que vendeu para ele o imóvel. Mas ele vai ser obrigado a pagar, senão ele pode vir até a perder esse imóvel. Mas vale lembrar que a regra não é geral. Em alguns casos, a dívida não acompanha o imóvel. São as chamadas dívidas pessoais. Um exemplo, uma decisão recente do STJ, onde os honorários advocatícios de uma ação não foram transferidos para o novo proprietário. A obrigação de pagar os honorários é uma obrigação pessoal. Não é uma obrigação que a gente chama de próprio terreno, que acompanham o imóvel, independentemente da titularidade. Uma dívida com a SEB e CAESB, isso é muito comum, água e luz. Muito comum essas concessionárias de serviço público tentarem cobrar dos novos proprietários essas dívidas, mas essas dívidas são pessoais, elas não acompanham o imóvel. A taxa de comissão do corretor também já foi pauta de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Um comprador informado de que teria que pagar a taxa de corretagem no dia da assinatura do contrato recorreu à Justiça, onde alegou que a cobrança seria ilegal e abusiva, pois não teve possibilidade de recusar o pagamento. O caso foi parar na quarta turma do STJ, onde a ministra relatora, Isabel Galotti, afirmou que o comprador deve ser informado do pagamento, mas não necessariamente em data anterior à assinatura do contrato. O que nós orientamos de um modo geral, inclusive para facilitar o trabalho do corretor e para credibilizar mais o trabalho do corretor, é que ele anuncie, ao anunciar o imóvel, quando ele vai receber o valor dos honorários separado do valor do imóvel propriamente dito, que isso seja já dito no próprio anúncio de venda, seja um formulário, seja uma placa. Documentação do imóvel, do vendedor, certidões, contas em dia, o caminho para realizar o sonho da casa própria não é fácil, mas pode evitar muita dor de cabeça. A importância de um advogado hoje é fundamental. Eu não tinha essa noção, essa visão antes. Hoje eu jamais vou adquirir um imóvel se antes passar por um escritório de advocacia e realmente ele saber que não tem nenhuma pendência desse imóvel. Estudante que teria invadido os celulares de autoridades vai continuar preso. Os detalhes depois do intervalo. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E agora nós vamos falar com o nosso time de repórteres no Giro de Notícias e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. Vamos começar com uma decisão do ministro Reinaldo Soares da Fonseca que negou o pedido de habeas corpus a um estudante investigado por invasão do Telegram em celulares de autoridades. O repórter Jesus Mosquera traz os detalhes. Não é, Jesus? Exatamente, Damares. O estudante está preso preventivamente desde julho deste ano. Entre as autoridades atingidas estariam o ministro da Justiça, Sérgio Moro, um desembargador, um juiz e dois delegados da Polícia Federal. No pedido de habeas corpus, a defesa alega que novos documentos reunidos pela Polícia Federal apontam para crimes patrimoniais contra particulares, sem relação com autoridades. E pede a revogação da prisão ou a substituição por outras medidas cautelares, já que o investigado seria estudante universitário e nunca respondeu a processo criminal. A defesa também questiona a competência da Justiça Federal para conduzir o caso. Ao negar a eliminar, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que os indícios de fraudes bancárias e a gravidade dos ataques à intimidade de autoridades justificam a manutenção da prisão preventiva. Sobre a competência da Justiça Federal, o ministro ressaltou que essa questão já foi resolvida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela quinta turma do STJ. Muito obrigada, Jesus. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a destituição do poder familiar pode ser solicitada por quem não é parente do menor. Quem acompanhou essa decisão foi a repórter Samanta Peçanha e traz as informações, né, Samanta? Damares, os ministros reformaram decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que julgou extinta a ação de destituição do poder familiar e de adoção por conta da autora da demanda não possuir vínculo de parentesco com a criança. A Justiça Mineira entendeu que a ação de destituição do poder familiar poderia ser ajuizada apenas pelo Ministério Público ou por quem tivesse legítimo interesse nos termos do artigo 155 do ECA. No STJ, o ministro Marco Buzzi destacou que o legítimo interesse para o pedido de perda ou suspensão do poder familiar deve ser analisado com prudência a partir do caso concreto, sendo descabido considerar de forma automática que a adotante, por não possuir vínculo familiar com o menor, não possa ser parte legítima para propor a ação. Por conta disso, o relator entendeu ser necessário o retorno dos autos à instância ordinária para que, reconhecido o legítimo interesse da adotante, o recurso de apelação da mãe biológica seja analisado. Volto com você, Damares. Ok, muito obrigada, Samanta. Em decisão monocrática, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, concedeu o liminar para assegurar a um preso o direito a saídas temporárias para frequentar aulas em uma faculdade de Taubaté, em São Paulo. Kátia Gomes é quem explica essa história pra gente, né Kátia? Oi, Damares. O homem foi autorizado a sair do presídio para prestar o vestibular em junho deste ano e, com aprovação, foi matriculado no curso para o segundo semestre letivo, entre julho e dezembro. No entanto, o juízo de primeiro grau considerou que a autorização para a realização da prova não estaria vinculada à de frequentar as aulas. Entendeu ainda que, como o rapaz já tem formação superior, não haveria justificativa para o interesse dele em retomar os estudos, especialmente durante o período de encarceramento. O Tribunal de Justiça de São Paulo também negou o pedido. No STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz entendeu que a decisão contraria as normas relativas ao direito de estudo durante o cumprimento das penas privativas de liberdade, principalmente diante da lei de execuções penais, que prevê a saída temporária para frequentar curso superior aos que cumprem pena em regime semiaberto. Eu volto com você. Muito obrigada, Cátia. Obrigada a todos. E eu vejo vocês na semana que vem, ok? Mulher acusada de homicídio culposo após aplicar silicone em cliente vai continuar em prisão preventiva. A suposta profissional de saúde teria realizado procedimento em várias pessoas no Rio de Janeiro e uma das clientes morreu. A busca por cirurgias plásticas no Brasil tem sido muito grande nos últimos anos. Só em 2018 foram feitas mais de 1 milhão e 700 mil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E o procedimento para implante de silicone é um dos mais procurados. Mas um problema que tem sido crescente é o uso do silicone industrial, um material impróprio para aplicação no corpo. Como explica esse médico? O silicone industrial é um silicone feito para uso em geral, em construção civil, em qualquer tipo de uso que você pode usar, cola. Então é um produto químico que tem diversas impurezas e que não são usados para fins medicinais. Para fins medicinais existe uma empresa, duas empresas no mundo, que tem uma mesma dona e que fabrica um silicone de pureza muito grande. Esses são os silicones que a gente usa para fins medicinais. Com a aplicação do silicone industrial, várias complicações podem surgir, como dores, infecções e deformações. Por isso, as cirurgias só podem ser feitas por médicos e com material adequado. Mas no Rio de Janeiro, uma mulher foi denunciada pelo Ministério Público por exercício ilegal da medicina e homicídio. Dentro de uma residência, ela aplicou o silicone industrial em uma cliente que teve complicações e acabou morrendo. A mulher foi presa em julho do ano passado. A defesa entrou com recurso no STJ alegando que não foram indicados motivos concretos para a prisão e que a acusada não teria interesse em fugir ou se eximir do processo penal. Por isso, poderiam ser aplicadas medidas cautelares mais brandas. O relator do caso na sexta turma, ministro Sebastião Reis Jr., destacou que indícios como a gravidade da conduta e a repetição do delito, porque a mulher já tinha a agenda cheia, justificaram a prisão. O relator ainda ressaltou que a Ré não buscou socorro médico nem mesmo quando o procedimento apresentou complicações e que, se colocada em liberdade, poderá causar danos à ordem pública. O habeas corpus foi negado por unanimidade. Segunda sessão, o Superior Tribunal de Justiça aplica a lei de propriedade industrial e reconhece proteção à soja transgênica da companhia multinacional Monsanto. Melho, soja e algodão estão entre as plantas cultivadas com sementes transgênicas. Para especialistas chegarem até as espécies geneticamente modificadas, são necessários anos de estudo. Existe um investimento em milhões de dólares em cima disso. Então, as empresas que investem nisso, elas cobram seus valores em função desse autoinvestimento que foi feito. E isso, muitas vezes, o que se tem é o termo de royalty, como uma forma de pagar. Seria uma taxa. Sindicatos de agricultores do Rio Grande do Sul ajuizaram a ação coletiva contra a Monsanto do Brasil com o objetivo de reservar o produto da soja transgênica tipo RR para replantio em campos de cultivo e vender a produção independente do pagamento de royalties, taxas tecnológicas ou indenização sob a alegação do chamado privilégio do agricultor, previsto na lei de cultivares. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não aceitou o pedido por considerar que a lei de propriedade intelectual protege tanto o produto, objeto direto da patente, como o processo ou produto obtido diretamente pelo processo. A segunda sessão do STJ manteve a corda da Justiça gaúcha. A relatora, ministra Nancy Andrigui, observou que as patentes foram concedidas em razão da inserção de um gene que conferiu à planta uma função distinta da que naturalmente possuía. Por conta disso, os direitos do titular do privilégio vão incidir sobre o atributo modificado geneticamente. Tendo a planta sido reproduzida e a nova geração conservado tal tributo, sobre ela também deve-se projetar os direitos de exclusividade. A ministra lembrou que nada impedia que os agricultores empregassem a soja convencional nos plantios. Mas a partir do momento em que optaram pelo cultivo de sementes modificadas por meio de invenção patenteada, eles devem cumprir as obrigações financeiras com a empresa por conta da tecnologia utilizada. Vejam só esse caso. Um consumidor encontrou uma carteira de cigarros dentro de uma garrafa de cerveja. Ele procurou a justiça e a fabricante foi condenada a indenizá-lo em 10 mil reais. Já imaginou você comprar uma cerveja e se deparar com uma carteira de cigarros dentro da garrafa? Pois é, esse caso aconteceu e veio parar no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, o consumidor promoveu uma festa e quando ia tomar a cerveja, foi alertado por um convidado sobre o conteúdo estranho dentro da garrafa. Ele nem chegou a abrir. O homem entrou na justiça, mas a indenização foi negada pelo TJ do Rio Grande do Sul sob o argumento de que, como não houve a ingestão da bebida, a saúde não foi colocada em risco. No STJ, há duas correntes interpretativas sobre a necessidade ou não da ingestão do corpo estranho para caracterizar o dano moral. Uma entende que a compra de produto alimentício contendo corpo estranho na embalagem, mesmo sem haver ingestão do conteúdo, dá direito à indenização por dano moral. Para outra corrente, o dano moral só se configura quando há o consumo. A ministra Nancy Andrigui destacou que respeita a posição contrária, mas defendeu que não é preciso ingerir o corpo estranho para caracterizar o dano moral. Este advogado explica que a indenização vai além da reparação do prejuízo sofrido pelo consumidor. O preço da garrafa, eu vou ter que ser ressarcido pelo preço de outra, o preço de uma comida encomendada pelo preço daquela refeição. Fora os morais. E os morais, eles não têm natureza simplesmente de ressarcimento da dor moral, como eu disse. Mas pela mera exposição a uma situação vexatória. Para a ministra Nancy Andrigui, o Código de Defesa do Consumidor prevê proteção contra produtos que coloquem em risco a segurança. Por isso, segundo a relatora, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física em comparação à sua ingestão. A Lini passou por uma situação semelhante. Ela pediu uma comida chinesa por telefone e, quando foi comer, encontrou um caramujo na salada. Ela conta que entrou na justiça pedindo indenização e acabou fazendo um acordo com o restaurante. Então, uma sensação de nojo, impotência, de descaso, porque você está comprando uma comida achando que tem uma qualidade garantida, ainda mais porque não é qualquer restaurante. Então, eu procurei a justiça, ajuizei uma ação em causa própria no Juizado Especial. E depois da primeira audiência, o aplicativo ainda não tinha sido citado. Quando foi, numa segunda audiência, a empresa me propôs acordo, o restaurante, e aí eu achei melhor aceitar logo para acabar com a demanda e seguir. No caso da cerveja com cigarros, julgado pelo STJ, os ministros da terceira turma acompanharam o voto da relatora de forma unânime e reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para condenar o fabricante ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais. Depois do intervalo, o estudante que teve pequeno acréscimo de renda pode manter Bolsa Integral do Prouni. A gente volta já. Estamos de volta com o STJ Notícias. Os ministros da primeira turma restabeleceram o direito de Bolsa Integral do programa Universidade para Todos, o Prouni, ao aluno que teve um pequeno acréscimo na renda familiar. O aumento foi de pouco mais de R$ 169 e, por conta disso, ele perderia 50% do benefício. Paloma é estudante de jornalismo e faz estágio na área da profissão que escolheu. Ela já está terminando a faculdade e conta que se não tivesse conseguido uma Bolsa do Prouni, nada disso seria possível. É muito caro para você fazer uma faculdade hoje, sem nenhum desconto. Então eu teria que pagar toda a parcela e aí eu não ia conseguir pagar. Assim como a Paloma, mais de 68 mil alunos cursam ensino superior hoje com Bolsa Integral do Prouni. Já as bolsas parciais, que garantem 50% de desconto na mensalidade para o estudante, chegam a mais de R$ 100 mil. E um caso envolvendo a concessão dessas bolsas chegou até a Justiça. Um aluno teve aumento de R$ 196,95 na renda mensal. Ao reativar a matrícula, ele foi informado que havia perdido a Bolsa Integral e passou a se enquadrar no desconto parcial, porque houve um aumento da renda per capita familiar em limite superior ao previsto na lei para a concessão da Bolsa Integral. O estudante argumentou que a renda não excede o valor estipulado, porque ele tem custos com pensão alimentícia e deslocamento para ir e voltar da faculdade, o que o impossibilita de arcar com as mensalidades. Ao analisar o caso na primeira turma, a relatora, ministra Regina Helena da Costa, citou precedentes do STJ que confirmam que o princípio da razoabilidade pode ser aplicado na interpretação da lei que define os critérios para a concessão de bolsas do Prouni. A relatora destacou que o aumento da renda familiar não representou uma mudança significativa que permitisse que o aluno arcasse com as mensalidades sem comprometer a subsistência. A decisão foi unânime. O grupo Jequiti vai ter que pagar indenização por uso indevido de marcas registradas pela Natura. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação decidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. A Jequiti já havia sido condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a parar de usar as marcas registradas pela Natura. Mas a quarta turma do STJ entendeu que a medida era insuficiente para reparar os danos morais e materiais em razão da violação do chamado trade dress. Esse conceito define a identidade visual e as formas como um produto é apresentado ao público. É por isso que é proibido o uso de uma marca parecida, mesmo que não seja uma cópia idêntica. O grupo condenado pelo STJ vinha trabalhando com as linhas Jequiti Erva Doce Mais, Jequiti Ouro e Jequiti Revela. A Natura afirmou que a identificação e a teografia eram extremamente semelhantes às marcas registradas Natura Erva Doce, Revelar da Natura e Oros. Ao negar o recurso do grupo Jequiti, o relator ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que a utilização indevida dos signos identificadores atinge frontalmente o nome e a reputação da Natura no mundo civil e empresarial. E que o dano é presumido, ou seja, sem a necessidade de comprovação do prejuízo financeiro. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a competência da primeira sessão especializada em direito público para julgar recursos sobre processos seletivos destinados ao preenchimento de vagas no Sistema S. A decisão vale para instituições como o SESC, o SENAC e o SEBRAE. Como o STJ tem uma sessão que julga direito privado e outra que julga direito público, surgiu a dúvida sobre qual deveria analisar os recursos relativos ao Sistema S. Isso porque as entidades que o compõem são privadas, mas administram recursos públicos para prestação de serviços como treinamento profissional e assistência social. A questão chegou ao STJ por meio de um recurso do SEBRAE contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ Estadual obrigou a entidade a contratar um candidato que havia sido eliminado de um concurso público. Para o preenchimento da vaga, o SEBRAE exigia o diploma de curso superior. O candidato, aprovado na seleção para analista técnico, havia acabado de concluir a faculdade. Ele alegou que o diploma foi cobrado antes dos exames médicos, contrariando jurisprudência do STJ, que prevê a apresentação do documento somente no ato da posse. O SEBRAE sustentou que não é obrigado a realizar concurso por possuir natureza jurídica privada e, por isso, não teria que observar os princípios da administração pública previstos na Constituição Federal. Mas o relator do Conflito de Competência, ministro Herman Benjamin, afirmou que o dirigente de entidade do Sistema S, como o SEBRAE, ao admitir empregados por meio de concurso, desempenha atos típicos de direito público, vinculando-se ao regime jurídico administrativo. Publicação de condenação em ação coletiva deve ser feita na internet e não em jornais impressos. A decisão dos ministros do STJ levou em consideração as novas regras do Código de Processo Civil. Uma associação ajuizou a ação coletiva de consumo contra a Rodobens Consórcio Limitada para que a empresa devolvesse os valores a consorciados que desistiram do negócio. A empresa foi condenada e o juiz, de primeiro grau, determinou que a sentença fosse publicada em jornais impressos de todas as capitais do país e também na internet. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação por entender que a medida era necessária, já que entre os beneficiados pela ação coletiva havia pessoas idosas e a publicação unicamente pela internet não teria o efeito de garantir o acesso à jurisdição. A empresa de consórcio recorreu ao STJ para que a divulgação da sentença fosse feita apenas pela internet e o pedido foi aceito. Para a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, a conclusão do Tribunal Estadual não está de acordo com a jurisprudência do STJ desde a vigência do novo CPC em 2015. Segundo a magistrada, a publicidade por meio dos tradicionais jornais impressos de ampla circulação, além de não alcançar a pretensão devida, acaba por impor ao condenado desnecessários e altos ônus econômicos. O STJ Notícias desta semana termina aqui. No próximo programa eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Mas se você quer acompanhar tudo o que acontece no Tribunal diariamente, acesse as redes sociais e também a página do STJ na internet. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e não se esqueça, a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri